Música Olá meus amigos e amigas do site Low Cosplay Queremos agradecer inicialmente a força que vocês estão dando As mais de 8 mil visitas que já tivemos E também agradecer a todos os eventos que estão aí permitindo a gente fazer a cobertura de imprensa Naturalmente deixando a gente entrar de graça né E também agradecer a vocês leitores que estão aí curtindo nossa fanpage Assinando nosso canal, não sei onde, clicando no botão gostei Também agradecemos as pessoas que clicam acidentalmente no botão não gostei Aí depois clicam no gostei Queremos agradecer de forma geral aí esses acessos Bom, nós queremos agradecer também principalmente o evento Anime Shui Que o evento Anime Shui está contando muito com a nossa presença Sabe por quê? Porque nós seremos os apresentadores do Anime Shui É isso aí, salve de palmas pro blog Low Cosplay Inicialmente eles terão palmas ali também Seremos os apresentadores do Anime Shui Só que eu, Giovanni, estarei fazendo a cana da cobertura do evento E na verdade a Mauri, que é o bode do evento Ele convidou, foi especialmente pra apresentar Foi o Kititika Uma salve pra o Kititika ali chegando aqui Tudo bem Kititika? Não posso apertar a mão Como é que vai vocês? Como é que vai eu? Tô enquadrado Bom, já, ele, esse aqui é o professor Kititika Olá, Kititika Olá, Kititika Olá, como é que vai o Kititika? Muito obrigado Pode se retirar Suma daqui que eu quero falar O Kititika falar com vocês um pouquinho Valeu, Kititika Tirando fotos dos cosplays Filmando os cosplays e tudo mais E eu, professor Kititika, estarei no palco apresentando o evento Só que eu também vou chamar minha assistente Por favor, minha assistente, brote agora! Que mágica sensacional, abestrada Minha assistente apareceu aqui Toda loira, toda rebelde, toda lolita Poxa, muito ótimo não, poxa É porque eu não fiz o laço legal assim Pra eu tomar a camisa legal Ela se enrolou toda pra falar Abestrada, estaremos lá presentes no anime Shui Que vai acontecer no dia 23 de setembro Tá perto, hein? Vai ser lá no clube Tamoyo de São Gonçalo Olha só, decorei onde vai ser Não sabe chegar lá? Não esquenta, abestrado Tudo se explica no site lá Mostra onde chegar E no site Locoas Play vamos botar um tutorial completo De como chegar lá sem se perder O que é pertinho, São Gonçalo É só atravessar a ponte Pegou o Brasil em 10 minutos, não Que rápido, né? É mais rápido você ir pela Brasil Assim, pegar um retão Do que você pegar um ônibus por cento Que vai cortando todos os bairros do Rio de Janeiro Esse ônibus é um retalhador de almas Bom, abestrado Vamos aqui ao que vai ter lá no anime Shui Além, claro, dessa mega atração Que é a equipe de o cosplay O Giovanni já tirei que ele... Eu tô pensando em mandar ele embora Que ele não tá trabalhando como ele, sabe? Não, é tão gostosinho Vai ter anime quiz O que é o anime quiz? É aquele anime que você sempre quis Ai, que péssimo Explica aí Péssimo O anime quiz é um jogo de perguntas e respostas Que explicação sensacional Também vai ter a batalha medieval Onde as pessoas levarão suas armas medievais E vão se degladear até a morte Estando vivos ainda Vai ter também o duelo e o para-para É quando duas pessoas chegam no palco E um fala para e o outro para Ai, tá passando aí Passa aí as meninas dançando no caramelo Olha as meninas dançando no caramelo Não Vai ter uma coisa sensacional Que quem vai apresentar Vai ser aqui a senhorita Débora Que vai ter O concurso Lolita Não, não é desfile não a besta É concurso mesmo Vamos botar as Lolitas Para se degladearem no palco E ela vai estar apresentando Explica o que é Lolita aí É um estilo de sentir É um estilo bonito, fofo Eu não sei explicar direito Eu preciso de ajuda É só dizer que eu gosto Eu gosto Uma das que mandam bem nesse assunto é quem? É a Nina É a Nina Conhece a Nina? Conhece? Não conhece? Então, conhece sim Então, vai ter shows ao vivo Aqui não diz quem vai estar lá ao vivo Mas a pessoa vai estar fazendo um show E ela vai estar viva Por isso que vai ser ao vivo E também vai ter apresentações de Kung Fu Panda Vai ter também Batalha Medieval de novo Quem foi que escreveu isso? Você Não, foi o Giovanni Por isso que eu vou mandar aquele cara embora Que nem aquela Vai estar dizendo que vai ter Anime Quiz de novo Uma coisa sensacional que vai ter a besta Vai ser a escolha do melhor cosplay Olha isso tem em todo o evento Mas vai ter também o pior cosplay O que vai ser isso? O pessoal do Anime Shui Eles vão premiar o melhor cosplay E também vão premiar o pior cosplay Então a besta Não esquenta Ou você vai ser o melhor Ou vai ser o pior De qualquer forma Você vai fazer alguma coisa Uma salva de palmas pro Anime Shui Que vai fazer isso sensacional Vai ter também visual style Isso que ela está utilizando aqui É um visual style Você pega a gravata do seu marido Que ele usa no trabalho dele sem ele saber Pega a peruca dela mesmo Pega uma camisa de Rebelde Bota num lacinho Lolita E pronto você fez o seu visual style Então a besta É, eu estou no visual podre Sabe? Então o prêmio do pior visual style Não, não é o pior Não vai ter prêmio só pro pior visual style Não, é só por causa dele Eu acho que essa ela não sabe Mas sabe o que vai ter no Anime Shui Que eu me amarrei? Vai ter queda de braço A besta Vai ser sensacional Quero ver, quero filmar Quero ver quem vai ganhar a queda de braço Como é a queda de braço? Você pega seu braço e deixa ele cair É isso aí a besta Não Não Ganhei Ganhei Mas a besta Você deve estar falando Anime Shui é muito longe em São Gonçalo Para de ser fresco a besta Porque sabe o que vai ter sorteando lá Vai sortear um Xbox 360 Vai sortear um PS Vai sortear um PS2 Também vai sortear um Nintendo DS Você não vai por frescura Você quer perder de ser sorteado Para ganhar um Play 2? Um Xbox 360 Um Nintendo DS? Te sento a vara, mo Então a besta Já sabe que esse evento é bom Não é pelo fato de uma equipe Você gasta mais Você gasta mais Que indo para São Paulo Do que indo para São Gonçalo São Gonçalo ali pertinho Você vai nesses eventos Daí Anime Amigos Para ficar tumultuado em um cantinho Gasta 200 reais só de caravana Podendo vir aqui em São Gonçalo Agora que nem dia O André Amigos Aqui não pode falhar o nome Você vai ali em São Gonçalo Pertinho daqui Eu vou comprar pão todo dia lá Molinho de chegar E ainda pode sair com um Xbox 360 Ou um Play 2 Ou quem sabe um Nintendo DS Ou quem sabe com uma namorada Ou quem sabe com uma namorada Ou um namorado Sei lá o rosto né Vai ficar uma mulher né Vai ficar uma mulher Que a gente está assistindo o vídeo Depensaram besteira né Vai lá na Anime Shui Que nós lá estaremos Vai ser no dia 23 Clube Tamo E o de São Gonçalo Avestado Nos espere lá Em um agradecimento especial A equipe lá do Anime Shui Que está fazendo Um bom trabalho aí ó Tipo está tendo uma moral legal com a gente Já divulgou a gente Estamos lá no site É Está dando bom apoio para os staffs E ó Eles colocaram bem grandão Lá na página deles As regras do evento Até você que vai no evento Só para curtir E tem regra também Justamente para a sua segurança Bem estar E conforto Avestado Quer evento melhor do que esse Não tem É no Anime Shui Avestado É isso aí Quem quiser conhecer a gente Encontra a gente no palco Pode te chamar Fala oi eu sou o fulano A gente não vai te reconhecer Porque a gente não te conhece Mas você pode dar um oi para a gente Exatamente Curta a nossa página Nos siga no Twitter Acessa nosso site Dá um joinha aqui em baixo Não siga a gente aqui em cima Comenta Compartilha E várias outras coisinhas Divulga a gente Valeu abestado É nóis lá no Anime Shui É nóis Manoade Valeu Tchau